Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, então é isso. Oi amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos estar reagindo às maiores enterradas de todos os tempos. Ficou meio estranho isso aqui, né? Não sei porquê, eu pensei alguma besteirinha aqui na minha mente, mas não seja igual eu, gente. Seja uma mente livre, seja uma mente de paz, mas as maiores enterradas de todos os tempos do canal Golden Hopes. E assim, não é vídeo assim de compilado assim de um jogador só, porque eu não sei mais quem eu reajo. Na verdade já me deram indicações, mas eu já esqueci, então eu vou usar esse vídeo aqui como... Uma ponte, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão comentar aqui qual é o próximo jogador, além do que eu já reagir, se vocês querem mais que eu reaja mais. Aqui nos comentários pra eu trazer pra vocês. Fechado que aí eu vou estar dando uma olhada aqui nos comentários, beleza? Um das vezes enrola, vamos ver as maiores enterradas de todos os tempos. Yeah, please. Miranda contra McConnell. Pega o draw. Miranda. Oh! 5! Oh! A gente me apaixonei nele, vocês sabem, né? Já começou com ele. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 This year. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. And yet another... Se inscreva no canal. Se inscreva no... And that's... And that's... And that's... Anthony Edwards... And that's... 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 Tá sério Mas eles dão aquelas enterradas ali com força Aí você fica, cara Imagina as pessoas que tem que marcar, né Imagina os jogadores que tem que ficar marcando Não tem, tipo, os caras, velho Na maioria das vezes, como mostrou aqui, os caras chegam a cair Porque o impulso é muito forte O impacto também é muito forte, sabe Então os caras no punk caem, velho Cara, que bizarro, os caras é tudo monstro, mano Alguns aqui, claramente, né, eu já reconheci Porque eu vi em Edge Alguns highlights De jogadores ali, solos e tudo mais E é isso, gente, então podem ir mandando mais aqui pra mim Suggestões assim também, desses estilos Assim é legal, cara, eu gostei também Além de jogadores compilados assim Nesse caso, esse compilador é em inglês, então não tem problema, tá Eu vou botar a legenda portuguesa aí, bonitinho pra vocês Mas ele é um compilado em inglês Então não tem problema sem inglês, tá bom E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Tchau, gente, até a próxima e Tchau